Mestre Canway, Mestre Canway! Sim, posso ajudá-lo? Charles Lee, senhor. É um prazer conhecê-lo. Pediram para apresentá-lo à cidade e acomodá-lo. Não é necessário, senhor. Suas malas serão entregues na hospedaria. Você seria, por acaso, filho de John e Isabela? Sei que é ele mesmo. Sua incumbência é com o Eduardo Pradov, não é? Sim, mas ele ainda não chegou à América e eu achei que... ...poderia... Bem, pelo menos até ele chegar, eu pensei... Sim, fale logo. Desculpe-me, senhor. Eu... ...esperava poder estudar sob a sua orientação. Se eu for servir à ordem, não posso imaginar um mentor melhor do que o senhor. Muito bondoso de sua parte, mas acho que você me superestima. Impossível, senhor. Por aqui. Ladrão! Alguém pegue ele! Boston é uma cidade movimentada. Há todo tipo de coisa para ver e fazer. Quando tiver se acomodado, sugiro que passe um tempo andando pelas ruas. Quem sabe as oportunidades que você pode encontrar. Espere um pouco. Eu preciso pegar algumas coisas antes de trabalhar. Vou arrumar os cavalos enquanto faz isso. Malditos jovens, essa cidade desgraçada vai ser o meu fim. Você parece incomodado, amigo. É porque eu estou. E estou muito. O que aconteceu? Fui roubado. O velho golpe de sempre. Consegui pegar de volta o que é meu, mas temo estar destruído. O livro, você disse? Este aqui não é um livro qualquer. É um almanac. O primeiro que já escrevi. Beijo-me em franco. Prazer em conhecê-lo. Payton Kenway. Deve ser novo em Boston. O que diz isso? Você ainda possui alguma virtude. Parou e ajudou um velho desastrado como eu. Eu não quero abusar mais. Você parece um rapaz esperto. Se por acaso encontrar as páginas perdidas, eu lhe darei uma recompensa. Escute, não tenho certeza se eu... Tudo bem, tudo bem. Se tiver tempo, ótimo. Se não, não tem problema. É inútil do jeito que está, de qualquer forma. Mas se você conseguir restaurá-lo, pode me encontrar dentro daquela loja ali. Bom, essa foi interessante. Seja bem-vindo. Entre, por favor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquem em posição Mas esperem que eu dê o primeiro tiro A CIDADE NO BRASIL 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 Recuar! Recuar! Estaremos seguros lá dentro! E agora? Explodiremos a porta com eles. Vá na frente! Atire! E o show continua! Acho que eles não estavam tão seguros na lenda. Abaixem as armas e talvez eu deixe vocês viverem. Eu faço a você a mesma oferta. Não temos nada contra você. Eu só quero devolver esta arca ao seu dono por direito. Não há nada direito no Sr. Johnson. Eu não vou pedir duas vezes. Concordo. Algo 4, amigo. O que? A briga G1... A briga G1... A briga G1... A briga G1... Sua laia não tem necessidade de livros e mapas Quem os mandou nesta tarefa? Nunca vi uma pessoa Sempre foram cartas e mensagens Mas ele sempre paga, então trabalhamos Bem Esses dias já acabaram Diga aos seus mestres que eu os estou alertando E qual o seu nome? Não me diga Eles saberão Eitan, esse aqui tem algumas balas Você pode querer pegar para sua pistola sem nada Uma pena que tantos tiveram que morrer Sim, tragédia terrível Vamos voltar ao Green Dragon Eu preciso de uma bebida Não largue a arca, Charles Vamos cuidar desta escória Toma! O que? Olhe lá, irmã! Espere! Com certeza há algo para apilharem seus cadáveres Seria uma pena desperdiçar tudo isso Você está louco Caso você tenha esquecido, estamos no meio de algo Ah, porque você sempre tenta estragar a brincadeira Você está sequestran? Não me vou te dar uma espécie de 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 uma espécie real 20 milagre Pai de resmungar! Estamos indo! Toma! Quem? Toma! Vale a pena! Vamos agora! São apenas alguns idiotas com facas! Não são tão durões! Não são os rufiões que me preocupam! Vamos lá! Vamos lá! Este parece o seu último... Oi! O Sr. Johnson vai precisar dobrar meu pagamento depois disso tudo se é que quer me manter ao seu lado! Aí está você! Muito obrigado, Mestre Kingway! Agora, me diga o que você precisa! As imagens neste amuleto, elas são familiares? Uma das tribos tem mostrado algo semelhante? Parece de origem Kenyan-Gahaga. Você pode rastreá-la até um local específico? Eu preciso saber de onde ela veio. Com minha pesquisa recuperada, talvez. Deixe-me ver o que posso fazer. Thomas! O quê? Vai e alugue um quarto. E tome um banho também. Eu acho que vamos ficar aqui um tempo. Boa noite, Cavaleiros! Boa noite, Cavaleiros! Lindo! Menos, Charles! Ele vai crescer! Ei! Katerine, sua idiota! Volte aqui! Papai precisa de uma bebida! Como está indo a sua busca? Matemática e mapas não estão resolvendo. E quanto aos seus contatos locais? Nós precisamos ganhar a confiança deles. Onde que nos digam o que sabem? Eu tenho uma ideia de como fazer isso. Tem um homem que escraviza os nativos. Resgate-os e ficarão em dívida conosco. Sabe onde eles estão como prisioneiros? Eu não sei. Benjamin Church sabe. Ele é um inventor e reparador. Ele também está na sua lista. E lá estava eu. Imaginando quem poderíamos procurar a seguir. Muito bem. Obrigado. E aí